Na quinta-feira, dia 5 de dezembro, aconteceu a semifinal do concurso Copa do Mundo das Drags, promovido pelo bar Workroom. Veja como foi. Inspirada no programa RuPaul's Drag Race, a Copa do Mundo das Drags tem por objetivo dar visibilidade à cultura LGBT e A de Porto Alegre, bem como valorizar a arte drag. Ela tem uma importância muito alta em função de ser artistas que são amadoras, que estão precisando de um espaço para se expressar. Então eu acho que é super positivo a competição. Glitter e drama tomaram o palco do bar Workroom. Com o tema Expressão Corporal, os artistas participantes foram incentivados a explorar as diversas emoções que a maquiagem, a dança e o figurino podem proporcionar. O mundo das artes é sempre muito difícil de se trabalhar, né? É sempre muito concorrido. Então ter esse tipo de oportunidade é ótimo. Porque eu danço há 10 anos também e a drag faz pouco tempo. E aí veio tudo, sabe? As experiências com a dança só agregaram. E estamos aqui vivendo e aproveitando e se jogando e aproveitando todas as oportunidades que aparecem, porque é o mundo da arte, a gente tem que se agarrar nessas oportunidades. As quatro participantes fizeram performances individuais. Os jurados, então, deram seus votos e as duas últimas colocadas fizeram uma batalha de dublagem. Nenhuma delas foi eliminada, então todas as quatro participarão da final. Então é necessário ter uma representatividade feminina, porque a gente também tem a mulher cis, a trans, o que seja. Aí precisamos mostrar que também estamos aqui, que temos o LED, que temos todo, bi. Assim que é necessário e por isso que foi que comecei a me montar, porque queria explorar. Já trabalhava com burlesco, assim que já foi na porta de entrada. Aí que fiz o pimp com a Cassandra e aí me encantei com tudo do drag, da possibilidade de ter tantas vidas em uma só. E como atriz isso para mim é fantástico. A premiação é um semestre no elenco de artistas do Workroom, que cedia todas as semanas eventos voltados à cultura drag. Bom, é um bar inspirado em RuPaul's Drag Race, que é um concurso drag. E a gente começou a ver que todo mundo ama muito, assim, vir aqui assistir as temporadas que a gente passa aqui, as temporadas de RuPaul, quando elas estão tendo, assim, tipo, ao vivo. E a gente começou a ver o resultado do público e a gente pensou, nossa, imagina que massa fazer um RuPaul aqui local, né? A gente sempre brinca que queria um RuPaul no Brasil, porque a gente não faz um em Porto Alegre. E aí a ideia começou a surgir, eu idealizei tudo, montei os desafios e a gente resolveu também abrir esse espaço para novas drags mostrarem o seu talento. Me abriu oportunidades de... me deu uma plataforma, realmente, assim, parece um pouco RuPaul, de se dizer, mas, realmente, me deu uma plataforma para mais pessoas, o público, me ver e me conhecer e ver a minha variedade de shows. Eu acho que, realmente, assim, a competição, ela te fornece esse espaço para te brincar com vários estilos, vários momentos, sabe? Então, a competição te dá essa entrada para te fazer várias coisas. Quem vai para a final na semana que vem, depois do Slip-Sync babado, são as duas! pela primeira, pela 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 pela